E atenção papais, mamães e responsáveis, o teste do olhinho é apenas um dos testes que devem ser feitos com recém-nascidos para identificar doenças. Tem também o exame do orelhinha, do pezinho e todos eles são fundamentais para prevenir e tratar alguma alteração o quanto antes. Por isso é fundamental cobrar para que todos esses testes sejam realizados, afinal a saúde nos primeiros meses de vida é fundamental para o bebê e para reforçar a importância desses exames eu chamo agora a repórter Vanessa Nascimento que está ao lado de uma médica, não é isso Vanessa? Fundamentais, importantíssimos esses exames, não são? É isso mesmo Guerra, é importantíssima essa informação que você acaba de trazer e a gente vai complementar isso com a doutora Carol Escapa que já está aqui com a gente e vai dar mais informações sobre isso. Doutora, teste do olhinho é importantíssimo, lei aprovada aqui em São José, além desse teste, aliás apesar dele, qual é a importância de se realizar esses testes assim que o bebê nasce? Os testes são importantes porque a gente consegue detectar precocemente algumas doenças do recém-nascido então a cegueira congênita, retinoblastoma, anemias falciformes, tantas outras doenças, cardiopatia congênita que a gente consegue ter o diagnóstico precoce e melhorar a qualidade de vida dessa criança. Quando o bebê nasce, quais são os testes que estão disponíveis, tanto no SUS quanto na rede particular? A gente tem o teste do coraçãozinho, que é feito dentro do hospital, antes da criança nascer 40% das doenças congênitas que nascem com essas crianças são do coração então é super importante a gente realizar esse teste antes da alta. A gente tem o teste do orelhinha, que é a forma avalia como que está a audição dessa criança e se já detecta que está alterada ali logo no começo a gente já encaminha essa criança para o otorrino para conseguir detectar essa alteração precocemente a gente tem o teste da língua, que é uma coisinha rápida às vezes a criança não consegue mamar e é só porque tem ali um freiozinho da língua que a gente já consegue também diagnosticar isso antes da alta da criança e a gente tem o teste do pezinho, que é feito entre o terceiro e o sétimo dia de vida da criança. O teste do pezinho é o único que não é feito no hospital, tem algum motivo, doutora? É que a gente sabe que se a gente fizer antes de 48 horas de vida, ele pode trazer alterações então a gente sempre espera passar essas 48 horas de vida para conseguir realizar o exame se a criança nasce saudável, está mamando bem, a nossa intenção é sempre dar alta para essa criança logo porque o lugar de criança não é no hospital, é em casa. Agora a boa notícia para a mãe, para o pai que está nos acompanhando em casa é que o teste do pezinho, a criança nasce, vai para casa e uma equipe vai para lá, né? Isso mesmo, todos os munícipes de São José dos Campos, essa criança nasce com a gente e vai a uma equipe do hospital, que a gente chama de PHD e colhe esse exame no seu domicílio. Obrigada, doutora. Pois é, guerra é isso, a gente falou sobre a importância dos testes, né? Assim que o bebê nasce e olha que boa notícia, né? O teste do pezinho, além de fazer, de ser feito aqui em São José dos Campos uma equipe do hospital vai até a casa do bebê. É com você aí no estúdio. Boa notícia mesmo, Vanessa, os pais poderem ter acesso ao teste em casa. Muito legal, muito obrigado. Bom, e reforçando, gente, fica o recado, viu? Que todos esses exames são disponibilizados pela rede pública e os pais têm que se conscientizar para levar os filhos para fazer os testes, hein?